E aí eu trouxe um quadro aqui para vocês, para mostrar que o desequilíbrio metabólico também nessas meninas, principalmente desequilíbrio metabólico provocado por obesidade e também por alguns disruptores endócrinos, que nós chamamos de xenoestrógenos, podem provocar nessa menina aqui, aquilo que nós chamamos de menarca precoce. O que seria menarca precoce? É a menstruação que acontece antes dos 12 anos de idade. Pessoal, na minha época, eu vou fazer daqui a alguns dias 51 anos de idade, na minha época, a gente via as meninas menstruarem aos 14 anos de idade, aos 15 anos de idade, aos 13. Aquelas que menstruavam aos 12 anos de idade, isso aí é uma coisa rara de acontecer. Fabiana mesmo, a minha esposa, ela menstruou aos 14 anos de idade. Mas hoje em dia é muito comum, é muito frequente a gente observar meninas menstruando com até 8 aninhos de idade, 9 aninhos de idade, 10 aninhos de idade. São crianças que começam a menstruar. E essa menarca precoce, ela é capaz de gerar algumas complicações aqui. É um fator predisponente a esses eventos aqui. A obesidade abdominal, a resistência insulínica, a intolerância à glicose, que se confunde aqui com a resistência insulínica, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doença coronariana, aumenta a densidade mineral óssea de uma forma precoce, e aumenta também a incidência de mortalidade por câncer. Essas meninas que têm menarca precoce sofrem de todos esses problemas aqui numa intensidade maior do que aquelas que menstruam na época correta. Então a gente vai entender daqui a pouquinho de que forma que tanto a resistência insulínica, como a obesidade abdominal, e a intolerância à glicose, podem acentuar essa questão aí, levando essas meninas a uma menarca precoce. O que a gente vê hoje em dia é o consumo desenfreado de produtos alimentícios, produtos industrializados, com xenoestrógenos. A gente vai detalhar isso aqui mais daqui a pouco para vocês. E por outro lado, aquelas mulheres que menstruam tardiamente, além, acima dos 14 anos, com 15, 16 ou até mesmo 17 anos, elas também sofrem uma maior incidência de problemas como osteoporose, como depressão na adolescência e também de ansiedade social. Então é importante que vocês entendam que tudo, quando a gente vai falar a respeito de fisiologia, de equilíbrio hormonal, é sempre uma questão de equilíbrio. Essa é a palavra que eu quero que fique na cabeça de vocês. E olha aqui qual é o mecanismo que faz com que isso aconteça. Eu não falei para vocês aqui da obesidade visceral? Então a alimentação desregrada, o consumo de açúcar, a falta de atividade física, alimentos processados, aumentam aqui a obesidade visceral. Essa gordura visceral é capaz de produzir citocinas inflamatórias que provocam aquilo que nós chamamos de inflamação silenciosa ou inflamação crônica subclínica, que fazem um aumento da resistência insulínica. Aqueles que são meus alunos sabem exatamente o processo pelo qual isso se dá. A forma como a inflamação silenciosa leva a uma resistência insulínica. A resistência à insulina é um evento inflamatório que vai levar à hiperinsulinemia. Esse excesso de insulina é capaz de diminuir a globulina carreadora aqui de hormônios, aumentando aqui, liberando o IGF-1. E esse IGF-1, ele vai lá, lembra que eu falei para vocês, vai lá estimular diretamente os neurônios a produzirem GNRH, fazendo com que essas meninas aumentem aí a sua produção cíclica de hormônios antes da época. Esse aumento aqui do IGF-1 também, ele pode provocar uma série de outros eventos, relacionados também ao aumento da obesidade visceral, e esse sistema vai se retroalimentando. Por outro lado também, esse excesso de insulina, ele baixa aqui os níveis de SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Então, essa queda no SHBG vai liberar uma quantidade maior de testosterona dentro dessas meninas. Essa testosterona vai sofrer a ação de um enzima chamado aromatase, e esse excesso de aromatase transforma a testosterona em estradiol. Esse estradiol, por sua vez, pode se transformar também em estrona, aumentando, por sua vez, a incidência de tumores de câncer hormônio-dependentes.